A Ana é tão competitiva que a gente tirou a caneca da cabeça e ela continuou com a caneca na cabeça, pra provar que ela ficou ali horas e horas com a caneca na cabeça. É que ela gosta de chamar atenção. Ela é o tempo todo assim, Vivian. Ela ganha, né? Não sei como você atura, sério mesmo. Querida, eu sou campeã. E você não é a primeira a reclamar, não, tá, Ana Clara? Tá, Vivian? Você não é a primeira a reclamar, não. Eu não estou reclamando, é um fato. Blogueirinha, não coloque palavras na minha boca. A gente ouviu você reclamar, não. Muito bem, Vivian. Não, não mesmo. É um fato, a Ana é campeã, gente, não tem jeito. Você tá achando que você vai botar minha amiga contra mim? Deixa eu te mostrar uma coisinha pra vocês dois. Nem você, nem vocês ganharam, não, tá? As duas pessoas pegam a bolinha. É sobre experiência, é sobre viver o Big Brother, entendeu? E a senhora nem entrar, entrou, Mona. Então fica quietinha. Ela entrou, sim. Agora eu vou defender ela, que eu vi você. Ela entrou, sim. Eu fiquei duas três horas lá, tá? Que pra mim foi super importante. Ela… Não desmerece o corre dela, não. Vou te defender agora. Tá, pra mim já foi a experiência, já valeu por ali. Entendi. Tá bom. Com convite é mais fácil mesmo. Agora se inscrever, passar ali por milhões de inscritos, realmente é mais difícil. Quando, quando? Foi em que época? Eu, hein. A gente ficou eu, a Jade. A gente ficou famosa novinha. Que coisa. Cada uma no seu destino já dizia Caminho das Índias. Você veio pra contar confusão pra cá, Vivian? Nossa. Eu não falei nada. Tô quieta, não é minha? Quando é que vocês souberam que vocês iam entrar no Vigo do Lado? Não é apresentadora, não. Quem pergunta sou eu, tá? Foi querer defender? É eu. Eu tô me arrependendo, derrima. Eu me arrependi na hora. Pois é. Eu defendi, eu falei, merda, tem como precisar. Ela é ela e só ela, entendeu? Ela é só as colaxes de nossos convidados, tá? Você não sou eu pra tratar de mim. Eu sou a senhora. Você, né? O quê? Você se defende, você é sobre você, não é sobre o lado do lado. Empoderada, é empoderada. Eu era mega porque ela vai querer se defender e achou que por isso você iria defender ela. Não, não. Não não preciso, não. Eu era mega fã e eu tô sendo aqui totalmente decepcionada, amassada. Normal, tem um monte de gente aí que é mega fã da blogueirinha. Mas eu vou te falar, vai continuar mega fã. Porque as fãs da blogueirinha gostam é disso. Não, eu... E serem de estar piadas na cara. Eu não... Elas gostam, não gostam de blogueirinha? O assunto vai ser eu, gente. Sim. Ué, você não é apresentadora de milhões que eu, em que coisa. Foi você que quis. Não tá na hora de a Vivian ir embora, não? Por quê? Não, eu gostei. Gostei, eu adorei aqui. Não tá na hora de ir embora nada, meu amor. Eu acho que tá sim, hein, Vivian. Quem te falou? Eu falei. Eu falei. O diretor também falou. Tá na hora de eu ir embora, né? É não, é quem? É alguém? Você quer ir embora? Eu não quero mais ficar perto dela. Tá, então a Vivian pode sair e você senta nessa cadeira aqui do meu lado. Tá pronto. Gente, quero agradecer aqui essa oportunidade de estar com vocês. Blogueirinha, olha, apesar de tudo. Não tem nada pessoal. Claro que não, amiga. É só trabalho. A gente vai se ver muitas vezes ainda. E vamos se ofender também, não tem problema. É, gente. E aí a hora a gente se ama também. É, troca de ofensa e... Então é aqui pra sempre. Olha não saindo. Amiga, eu tô querendo ir pra Manaus depois do Rock in Rio, tá? Amiga, você sabe que lá tem casa, comida e roupa lavada pra você. Galera, beijos. Ó, amiga, força. Prazer, foi um prazer de força aqui nessa live. Porque, né, eu vou levar minha canequinha, que esse programa ele dá brindes, beijos. Vai. Olha, inclusive esse brinde eu vou levar, inclusive, pra cá também, hein, gente. Quando acabar o programa. Tu nunca teve uma caneca com o teu nome? Já, tive várias. Vamos ver um pouquinho do Jason suado, gente. Ê, vamos. Eu, hein, eu quero. Vamos ver o que ele tá cantando. Tira a câmera. Gente, é com esse som do Jason que agora a gente vai ver os tweets da galera. Vamos, vamos. Vamos ver os tweets, né, Clara? Nossa, o Jason tá um tchutchuco. Nossa, ele é um tchutchuco, mano. Vitória mandou, meu Deus. Estou... Calma aí. Estou vendo Rock in Rio pelo Multishow e que estúdio maravilhoso que a Ana Clara está, gente. Que babado. Obrigada, mas sou eu, Blogueirinha e Valen. Valen. Valen, se o post não te quiser, eu quero. Manoela mandou um chablau. Fica com Deus, Manoela. Desculpa, é porque eu não sei se tá no telão. Nossa, o Jason apareceu, ele levantou. Gente, o tanquinho dele agora. Eu quase caí aqui na cadeira. Gente, ela... Nossa senhora, gente. Eu achei que você tivesse ficado com inveja da Manoela chegando na Valen. Não, eu achei que... Sei lá. Chegaram na Valen? Chegaram. Mentira. A Manoela falou, se o post não te quiser, eu quero. Beijo, Manoela. Tamo junto. Nossa. Depois a gente vê isso daí. A gente troca o livro. Parabéns, parabéns, hein. Manda foto. Jennifer mandou, hashtag Anna e a vegana está sendo a melhor coisa do Rock in 2022. E só minha opinião importa. Mas olha, espero que a Ana não tire mais uma vez a oportunidade da Blogs de aparecer ao vivo na TV. Nós, fãs da Blogs, vamos nos cobrar. Pois hoje ela apareceu. Eu falei pouco, amiga, depois eu fiquei arrependida. Eu fiquei nervosa na hora, sabe? Joguei a bola pra você, levantei e você não chutou. Ai, eu fiquei nervosa, eu queria chorar na hora. Eu falei pouco, gente. Você deu um chutezinho pouco. Foi, foi. As pessoas esperavam mais de mim, né, na TV. Você podia ter mandado no YouTube o nome do nosso programa, você não falou. Nossa, eu fiquei muito nervosa na hora. Mas acontece também, né? Mas você falou super bem. Falei. O pouco que eu falei foi bem. Foi. Por isso que eu falei pouco, pra falar bem, entendeu? Bem, isso. Amanhã vai ser outra coisa, gente. Já vem com mais confiança. Eu vou ver com o livro decorado, tá? Você vai ver, eu vou falar muita coisa. Talvez você nem fale. Tranquila. Tá, talvez você nem fale. Tranquila. Então amanhã você estuda quem tiver no palco Sunset, quem vai pro palco Mundo. Você gosta de me humilhar, né, Ana Clare? Não! Eu, hein? Eu tô... Amiga, eu estou dando a bola na sua mão. Sabe se você fosse amiga mesmo, você ia me dar o seu textinho pra eu decorar. Eu trago pra você, então. Ih, gente, ela quer me humilhar de qualquer jeito, né? É só o que eu escrevi. Não é o que eu falo, não é o que eu escrevo. Por que você falou que tinha que escrever alguma coisa? Eu não sabia. Isso não fui eu, foi a equipe do Multishow que não te passou. Escreveram pra você, não escreveram pra mim? Não, não contaram pra você que você tinha que escrever. Entendeu? Eu estudei porque eu tinha que estudar. Aí ninguém falou assim, blogs, estuda, porque vai chegar a sua hora de brilhar na TV. Gente, então amanhã eu vou querer saber cada fala, cada qual que eu vou decorar, e eu vou vir com tudo, e eu garanto isso pra vocês, tá, gente? Mas eu não decoro, tá? Que caia sobre a Ana Clara se eu não fizer isso, tá? Caraca. Eu não decoro, eu quero deixar bem claro. Eu falo tudo da minha cabeça. Ah, é? É, eu estudo e falo. Mentira, eu vi um negócio escrito aí na tua ficha. Não, tava escrito as informações. Nossa, e ela quer provar. Claro, você tá... Você não veio de bem, não? Você tá me desmentindo. São tópicos, ó. São tópicos, ó. Criou, luqueou, arrinha dos MCs, foi o que eu estudei. Nossa, mas isso você deixou preparado em casa, você fez em casa? Estudei no workshop. E fiz em casa ontem, de noite. Vocês fizeram um workshop? Fiz. Eu não fiz. Workshop daqui? Workshop do Rock Rio, sobre todos os dias. Não, não é um workshop promovido pelo Rock Rio. É do Multishow. Multishow promove, é. A gente fazia a transmissão. E aí a gente pega cada... Caraca, Multishow tá de parabéns. Não, não é assim. Não é todo mundo que faz. Eu não fiz o workshop. A Blô não fez. Por quê? Porque a gente não... Porque eu sou talentosa, assim, sabe? Meu talento é... Não preciso disso pra decorar. É que a gente, no workshop, fala de todos os artistas, de todos os palcos. E a Blô, e a Blô, ela vem aqui e sola, assim, ó. E fica ofendendo os outros. É. Eles gostam disso, né? É. Eles gostam disso. Eu sou paga pra ofender. Vamos ver um pouquinho do Jason? Vamos, vamos, vamos.